É mais um dia sem te ver, sem um motivo pra escrever No rádio o mundo, nossa estação Eu mandei flores sem boquê, segui caminhos pra perder Sem nenhuma direção Sei que você vai se lembrar de mim Vai entender que nunca teve um fim Mesmo todo o que passou e o tempo te levou Sei que você vai se lembrar de mim Sei que você vai se lembrar de mim Sei que você vai se lembrar de mim Sei que você vai se lembrar de mim